Bota pra mulher! 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 Bota pra pra mulher! Bota pra mulher! Bota pra mulher! Bota pra pra mulher! Bota pra pra mulher! Bota pra pra mulher! Bota pra 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 Volta pra viver! Volta pra viver! Sobre o lente ser tramado não há tudo o que fazer Volta pra viver! Volta pra viver! Se você não ganha nada, eu sei nada! Música Quando a chuta seu louco ainda vai me matar Ele faz o que quer e depois é que vem me contar Eu vou andar sobre as águas delas vou caminhar Até que eu deixe a pé ou enfim comece a molhar Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã me esperem casa por favor, me esperem tua Mas hoje não, hoje eu Eu tô dançando na rua Minhas cartas estão ruins, mas eu tô dançando pra jogar Hoje eu disse que quando eu aprendi a preparar Você tirou as luvas e ficassem os meus reis Ah, tô melhor, Deus convivendo os seus Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã me esperem casa por favor, me esperem tua Mas hoje não, hoje eu Eu vou andar sobre as águas do que eu Eu vou andar sobre as águas do que eu Agora os fatos estão com uma sincera resposta O que você precisa nem sempre é o que você mais gosta Seus olhos continuam bailando dentro do meu coração Com as estrelas de agosto se espalham em fogo no chão Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã despeio em casa, por favor, me espere em rua Mas hoje não é o dinheiro Eu tô pensando na rua Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã despeio em casa, por favor, me espere em rua Hoje não é o dinheiro Eu tô pensando... Eu tô pensando... Eu tô pensando... É rock and roll! É rock and roll! É rock and roll! Todas as vezes que eu me apresento aqui, a vibe desta casa é especial. É rock and roll! É rock and roll! Senhor, eu vou lhe falar! Eu nunca, nunca, nunca pedi assim! Inúmeras vezes eu rezei para os outros. Só que dessa vez, baby, é para mim. Eu perdi tudo o que eu tinha. Viu Drake fazer um monte de besteiras. Mas se você não achar o meu bolso de Deus... Larga de ser escroto e coloca na carteira! Se eu fico aqui parado, nessa bobeira sem fim. Logo, 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 somente! Vamos estar atrás de mim. Eu sei que tá linda boa! É o nome do paraíso! Presta os trocados, Deus! É só disso que eu fiz! Deus te me engana! Deus, por favor! Deus te me engana! 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 Eu não faço aquela loura Que mora ali do lado Só de imaginar eu fico todo atrapagado Como é que eu posso amar uma treta decente Se até me falta passar eu estou alvado os dentes Deus me engana Deus por favor Deus me engana Deus me engana Deus me engana Deus me engana Senhor eu sei Que você é gente fina Sei também Que pobreza nunca foi A minha sina Eu aceito de contrato Uma bombada a qualquer Deus Pode me dar em cheque Para me tomar se puder Deus me engana Deus por favor Deus me engana Deus me engana Deus me engana Deus por favor Deus me engana 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 Vídeo! Vídeo!